As inscrições para o vestibular da URGS 2013 serão reabertas a zero hora desta terça-feira e se estendem até as 23 horas e 59 minutos do dia 5 de novembro. O novo edital foi publicado nesta segunda-feira no Diário Oficial da União, de acordo com a Lei das Cotas. Estudantes que tiveram sua inscrição efetuada conforme o primeiro edital deverão fazer a reopção dentro da modalidade em que se enquadrarem. Quem concorre pelo Sistema Universal e não pretende alterar a opção não precisa fazer nova inscrição. A data das provas foi mantida nos dias 13 a 16 de janeiro em Porto Alegre, Bento Gonçalves em pé. O mercado de beleza no país movimentou no ano passado 85 bilhões de reais. Só na área de cosméticos o Brasil ocupa o terceiro lugar. Com tantas oportunidades, a UBRA vai oferecer no vestibular 2013 o curso de graduação em Estética, primeiro da região sul. A procura cada vez maior por procedimentos estéticos, os cuidados com a beleza e imagem pessoal estão ligados a autoestima, bem-estar e qualidade de vida. Para atender a esta demanda, o novo curso formará profissionais habilitados para o mercado de estética nas áreas facial, capilar e corporal. Segundo a coordenação do curso, será uma oportunidade de ampliar a área de atuação profissional. Nós estamos então implantando o bacharelado, que consiste numa melhor ou maior fundamentação teórica para que os novos profissionais, ou seja, os bachareis em estética, ele tenha um maior fundamento no desenvolvimento e na pesquisa, tanto de cosméticos e insumos relacionados à estética propriamente dito, como também a atuação em docência. A busca pela formação profissional nesta área vem crescendo junto com o processo de regulamentação da profissão de esteticista, que ocorreu em janeiro deste ano. Para a Paola, a graduação é interessante porque vai possibilitar novas opções de atuação. Eu achei bem interessante a proposta dele, porque tu consegue seguir mais no ramo da pesquisa, na docência, e ele dá mais credibilidade também ao curso de estética, que é um bacharelado, é mais embasado que o tecnológico. O curso terá quatro anos de duração e serão oferecidas 50 vagas no vestibular 2013 da UBRA. Agora, a previsão do tempo, a semana começou com a formação de um sistema de pressão baixa entre a Argentina e o Uruguai, que trouxe pancadas de chuva ao estado. Na fronteira oeste, choveu um pouco mais forte. Em Porto Alegre, a máxima não passou dos 25 graus. Vamos ver como fica amanhã. A terça-feira ainda segue com tempo instável no Rio Grande do Sul e pode chover em grande parte do estado. Um ciclone extra-tropical passa rapidamente sobre o Rio Grande do Sul e traz ventos muito fortes. Na madrugada, eles podem chegar aos 70 km por hora, inclusive na região metropolitana e na serra. Na serra, chuva e temperatura um pouco mais baixa. Em Caxias, mínima de 17 e máxima de 23. No centro do estado, máxima de 27 graus. No sul, céu nublado e chuva entre a madrugada e o início da tarde. Mínima de 20 e máxima de 26. Na fronteira oeste, máxima de 27 graus. Na região metropolitana, mínima de 19 em Gravataí e Alvorada. Máxima de 29 em São Leopoldo. Em Porto Alegre, chuva fraca alternada com períodos de melhoria. Até o final do dia, as nuvens ficam menos carregadas. Mínima na casa dos 20 graus, máxima de 27. Veja no próximo bloco a presença cubana na Feira do Livro. A gente volta em instantes. Vão até o dia 20 de novembro as inscrições para o processo seletivo de jovens aprendizes nas empresas do Grupo CE. Os candidatos aprovados e admitidos irão receber formação técnico-profissional nas escolas do Senai, Remuneração e Vale Transporte. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas em horário comercial, exceto sábados, domingos e feriados, diretamente nos balcões de atendimento do Senai. Obrigado. Obrigado.